Novo endereço, na Avenida Getúlio Vargas, 7.615, no bairro Igara. Não perca! A Sacadão de Salvados realiza mais um feirão este sábado. Móveis, roupas de verde, peça, sapatos e muito mais. Venha conferir, é este sábado, aberto o dia todo, sem fechar ao meio-dia. Agora em Novo Endereço, na Avenida Getúlio Vargas.